Música Meninas, bom dia! Bom dia, meninas! Já está na hora de levantar! Está fazendo um lindo dia lá fora! Bom dia, Gabizinha! Bom dia! Vem cá, Sofia! Bom dia! Está fazendo um lindo dia lá fora! Tenho certeza que vocês vão adorar sair para brincar e se divertir hoje! Bom dia, Sofia! Bom dia, Pepe! E na hora de acordar! Bom dia! Isso! Bom dia! Senta aqui! Bom dia, Manu! Bom dia! Bom dia, Pepe! Bom dia! Fica aqui com a Nina! Dá um pouco de carinho aqui para ela, porque ela ainda está com sono! Deita aqui no colinho da Manu, Nina! Nossa! Parece que alguém ainda está dormindo e está com bastante sono, não é? Olha lá! A Dorinha ainda nem levantou! Toto! Toto! Corre, Toto! Toto! Abaixa, Toto! Se esconde, Toto! Sai correndo, Toto! Gente! Eu acho que a Dorinha ainda está sonhando! Ô, Dorinha! Dorinha! Acorda! Ah! O quê? O quê? Ah, Peter! Não briga comigo, por favor! Não briga comigo! Não briga, não! Ô, Dorinha! Por que eu brigaria com você, pequena? Você só teve um pesadelo! Bom dia! Ué! Que cheiro estranho é esse? Está parecendo cheiro de cocô! Meninas, vocês estão sentindo um cheiro estranho também? Verdade, Peter! Também estou sentindo! Também estou sentindo! É... Peter! Eu também estou sentindo um cheiro estranho! Mas o quê que é isso? Dorinha, você fez cocô na cama? Ah, Peter! Sabe o que é? Não, Dorinha! Não precisa se explicar! Você saiu há pouco tempo das fraldinhas, né? É normal isso acontecer! Pode ficar tranquila que eu já vou limpar! Mas, nossa, Dorinha! Que cocôzão, hein? Nesse você caprichou mesmo! Está quase maior que você! Acho melhor você voltar a dormir de fraldinha, viu? Para evitar acidentes desse tamanho! Fralda não, Peter! Por favor! Não precisa! Não precisa! Ah, Dorinha! Precisa sim! Precisa sim! Olha o tamanho daquele cocôzão! Pode precisar usar fralda sim! E agora chega de papo e vamos lá tomar um banho para limpar esse bumbum! Não, Peter! Não precisa! Não precisa! Como que não precisa? Você vai ficar assim toda fedorenta? É! Sabe o que é? É que eu... Ai! É que eu não sabia! Daí eu fiz! Nossa, Dorinha! Para que tanta enrolação? Para dizer só que a senhorita fez um cocô na cama? É que é! Não fui eu que fez esse cocô! Ah, não! Não foi, é! Então quem foi? A Manu e a Sofia já se viram bem sozinhas há tempo! A Nina e a Gabi ainda usam fraldinha! Então foi quem? Foi o Totó! Totó? Mas que Totó? Um cachorro? Quem que autorizou esse cachorro a dormir aqui, hein? Eu não, Peter! Quem é o Peter? Muito menos eu! Tá bom, Peter! Foi minha ideia! Mas todo mundo achou ele bonitinho! Até a Nina achou! Não é mesmo, Nina? É! Totó! Totó! É! Ah é, Dorinha! E agora me diga! Aonde foi que você achou esse cachorro? Ah, Peter! Ele estava perdido no quintal, tadinho! Entrou por debaixo do portão! Acho que ele morava na rua! Ele abanou o rapinho e me lambeu! Daí eu adorei ele, né? Aí eu trouxe ele pra morar aqui comigo! Ah tá! Daí ele fez cocô na sua cama! É que eu não lembrei que ele fazia cocô! O sapo da Manuzinha nunca fez cocô! E nem o coelho da Sofia fez cocô! Ah, mas é claro, né, Dorinha? O sapinho e o coelho das suas irmãzinhas são bichinhos de pelúcia e não de verdade! Ah tá! Agora eu entendi, Peter! Dorinha, eu também adoro os animaizinhos! Mas eles têm necessidades iguais às nossas! Por isso necessitam dos espaços deles, entendeu? Ah, quer dizer então que o Totó vai ter que ir embora, Peter? Não é exatamente isso, Dorinha! Caso ele não tenha um dono procurando por ele, ele vai poder sim ficar aqui com vocês! Mas vai ter que ter uma casinha no quintal! E você é que vai até lá brincar com ele, entendeu? Entendi sim! Que bom que ele vai ficar aqui! Obrigado, Peter! Olha, Peter! Acho que o Totó quer te agradecer também! Ele está até pedindo o colo pra você! Oh, Totó! Vem cá no meu colo! Vem! Como você é bonitinho, Totó! Como você é fofinho! Peter, Peter! Eu só tenho uma dúvida! Fala, Dorinha! Qual é a sua dúvida? Se cachorrinho faz cocô, ele também faz xixi? É claro que sim, né, Dorinha? Mas por que você está me perguntando isso, hein? Porque a sua blusa está muito molhada pra ser suor! Ah, não! Não acredito! Totó, você fez xixi na minha roupa? Vamos logo para o quintal! Você está precisando de uns ensinamentos! Tchau, tchau, tchau!